E o Brasil já começou o ano registrando um saldo positivo nas trocas comerciais com o exterior. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira. E ontem já foram divulgados os primeiros resultados da primeira semana de 2022. E para lhe mostrar já o resultado dessa primeira semana, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, mostrando então já o que está acontecendo na área internacional. Obtivemos na primeira semana exportações de 5,8 bilhões contra importações de 4,4 bilhões. Destacando que as exportações cresceram 56,3% nessa primeira semana, em relação ao mesmo período do ano passado, o que é bastante significativo. E as importações, por outro lado, subiram apenas 16%. No total, a corrente de comércio cresceu 36%, que foi muito semelhante ao aumento das exportações do ano passado. O saldo até agora, então, é um saldo de 1,4 bilhão de dólares, que parece pouco, mas não é. Se a gente multiplicar esse resultado para o ano todo, será certamente um resultado expressivo em 2022. Mas precisamos aguardar ainda o resultado do mês de janeiro e do primeiro trimestre, para termos uma ideia melhor de como se comportarão as exportações ao longo do ano. Os destaques das exportações, como sempre, nós temos o nosso carro-chefe, que são, por exemplo, a soja, que aparece mais uma vez. O milho, que teve um desempenho um pouco fraco no ano passado, em função da crise hídrica, agora já voltou a aumentar a sua participação nas exportações. E temos o tabaco se destacando. E também temos o petróleo, que virou um carro-chefe também das exportações brasileiras. Bom, a previsão do mercado para este ano é que o saldo, o superávit da balança comercial brasileira chegue a alguma coisa, então, de 55 bilhões de dólares em 2022. Lembrando que em 2021, o nosso saldo, o nosso superávit, chegou a 61 bilhões de dólares, que não chegou a ser um recorde, mas foi um resultado bastante expressivo. Bom, essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.